Bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos responder a um e-mail de uma pessoa que nos escreveu. Ela diz assim, Meu marido realmente me frustra porque ele não fala. Quando eu quero discutir algo com ele, ele responde com uma palavra ou às vezes simplesmente não diz nada. Como eu posso levá-lo a se abrir e me dizer o que ele está pensando? Muito bem, pode haver várias razões pelas quais o seu marido não tem conversado mais livremente com você. Ele pode, por exemplo, estar deprimido, preocupado com alguma coisa no trabalho, ou ele pode estar guardando um rancor, uma mágoa contra você por algo que aconteceu no passado. Ele pode ter simplesmente desistido de conversar com você porque ele sente que nunca chega a lugar nenhum. As discussões sempre ficam dando voltas. Ele pode apenas estar querendo evitar uma discussão, uma briga. Enfim, pode haver muitas razões. Como eu não sei mais detalhes, deixe-me dizer o que eu normalmente vejo como a razão por detrás disso em casos assim. E a razão é muito simples. O seu marido se sente desrespeitado por você. Isso mesmo, desrespeitado. Normalmente, quando um homem não fala, ele se fecha e não conversa com a mulher, é porque ele está se sentindo um zero, como se ele não importa para ela, ela não respeita ele. Você sabe, o respeito é tão importante para um homem como o ar que ele respira. Se um homem é desrespeitado por um outro homem, por exemplo, ele pode até sair no braço com ele. E isso é muito comum no mundo masculino, o tal de não levar desaforo para casa. Você sabe muito bem. Mas quando um homem é desrespeitado na sua própria casa, pela sua esposa, ele normalmente não vai sair no braço com uma mulher. Então, o que ele vai fazer é ou ele vai contra-atacar com palavras, ou ele vai apenas se fechar e cortar a comunicação. E é o que parece que acontece no caso do seu marido. Segundo, o meu conselho, se você quer que o seu marido comece a falar e se abrir mais com você, é o seguinte. Primeiro, dê a ele todo o seu respeito e um pouco mais. Respeite-o de todas as formas e maneiras. Segundo, use um tom de voz mais suave, mais manso. Fale com ele sem ser áspera, sem usar de ironia ou de acusações. Não pressione ou fique insistindo com ele para conversar. Dê um tempo para ele, dê um espaço para que ele tenha tempo e decida conversar por própria iniciativa dele. Pare de criticá-lo, de apontar os erros dele, de fazer exigências e ficar reclamando de tudo o que você vê que ele não tem feito para você. Sabe por quê? Porque mesmo que você esteja certa nas suas razões, o que ele está ouvindo quando você fala, na verdade, é o seguinte. ele pensa assim, bom, ela não lembra de nada de bom que eu fiz. Nenhuma coisa boa que eu fiz ela se lembra, ela só se lembra do ruim. Sabe, eu não posso ganhar essa discussão, então a melhor coisa é eu não entrar nela. Quer dizer, aí adivinha o que ele faz? Ele se cala, ele se fecha. Então, o que você tem feito não funciona. Pare de fazer o que não funciona e comece a fazer o que dá resultado. E o que dá resultado é dar respeito ao seu marido. Dê respeito a ele. Espere um tempo, não espere mudanças da noite para o dia. E daí, sabe o que vai acontecer? Você vai me escrever um outro e-mail dizendo que agora ele não para de falar. E aí vai ser assunto para outro vídeo. Tá bom? Então, até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti